Música 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 Para, ala, para aqui Pode ir, pode ir para Você está com medo da nossa torre Música é o seguinte nós vamos fazer agora o desafio chama fale qualquer coisa nesse desafio você e esse desafio se você errar repetir a mesma palavra ou tipo não saber o que falar não é só tomar a cara que susto não importa vamos então vamos embora É o seguinte, não vale tortada forte, não vale fugir da torta. Não vale, não vale, não vale, não vale, não vale. Não vale, não vale, não vale, não vale. 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 Não vale, não vale. Não vale, não vale. Não vale, não vale, não vale. Não vale, não vale, não vale. Ai pronto, gente, este foi o vídeo de hoje, não sei quem ganhou, mas... Não vale, não vale, não vale, não vale. Não vale, não vale, não vale, não vale. Não vale, não vale, não vale. Não vale, não vale. Não, não, não. Não, não, não.